Hoje, hoje é um programa de curiosidades. Qual é a próxima? Um homem foi sorteado num concurso que dá prêmios em dinheiro para quem pede nota fiscal no estado do Paraná. Hoje, basicamente, a maior parte dos estados do Brasil faz esse tipo de concurso, né? Que é para incentivar, você pedir nota fiscal, para aumentar a arrecadação. E aí, normalmente, tem duas modalidades. Você abate, por exemplo, você abate IPVA, você abate gastos públicos, gastos com coisa pública. Com IPVA, com IPTU, essas coisas. E em algumas dessas concursos, tem os sorteios lá. Você ganha um milhão, duzentos mil, cem mil, enfim. Bom, hein? Um homem foi sorteado num concurso que dá prêmios em dinheiro para quem pede nota fiscal do estado do Paraná. Só que ele recusou o prêmio de dez mil reais. Ele não quis. Mano, como assim ele não quis? E ele não quis por um motivo curiosíssimo. Ele falou, não, eu não lembro de ter me cadastrado. Nossa! E você tem que fazer um cadastro no site. Sim, sim. Igual aqui em São Paulo você tem que fazer. E outros estados também, senão você não tem direito. Você é sorteado pelo seu CBF, enfim. A coordenadora do programa, Marta Gambini, diz que a organização teve dificuldades de encontrar o ganhador e que realmente ele precisava terminar o cadastro. Faltavam dados, mas ele estava lá. E ele mesmo assim foi sorteado e participou. Ele ainda tem até domingo, dia 4 de fevereiro, para reivindicar o prêmio. Mas se ele não mudar de ideia, o valor volta para os cofres de estado. O cara falou, não, eu não me cadastrei, eu não quero. Não, esse cara está rico, né? O senhor ganhou dez mil. Ele está rico, ele recusando dez mil? Cara, ele não quis. Mas, meu, ele podia pegar, ele podia pegar esse prêmio que ele ganhou de dez mil e ajudar o rapaz lá que se perdeu na floresta, entendeu? Pagar a multa. Pagar a multa do rapaz. Mas ele não quer. É, então vamos. Ele não se cadastrou, ele não me cadastrei, ele não quer. Então vamos internar ele, velho. Pelo amor de Deus. Estação Band FM. Você ganhou, tiozão. Pagar a multa do rapaz.